E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, é praticamente um plantão Patif, né? Tipo, é, molecada saiu hoje de tarde, trailer novo de GTA V, mano, ai caralho, por que o Foco tá me trollando? O Foco tá me trollando, né? Volta Foco, agora tem Foco Galera, saiu hoje, trailer GTA V, Playstation 4, Xbox One, caralho, faltam menos de quantos dias? Faltou menos de sete, não, faltam oito dias, faltam oito dias, exatamente, galera, eu tô muito empolgado É o seguinte, o trailer é muito maneiro, tá muito legal, me arrepiou inteiro Por que eu não vou colocar aqui? Porque no último trailer que eu coloquei, eu me fui um pouquinho com o YouTube Então eu realmente não posso colocar as imagens do trailer, infelizmente Mas é o seguinte, vocês vão lá, eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem E eu queria citar três pontos de destaque, beleza? Ponto número um, esse que o Sunnyplay já previu há muito tempo Está mais do que confirmado, neon nos carros, moleque Olha, sim, vai ter neon nessa bodega, jovens Não tem o que reclamar neon embaixo dos carros, na hora que o carro passa ali na Groove Street A gente olha embaixo do carrinho ali, o neonzinho verde da Groove, não sei o que, moleque O bagulho vai ser louco, já começa por aí E agora mais outro, é um destaque com duas imagens E é o seguinte, cachorros fofos, galera, sim, ó Desde que o jogo lançou, a Rockstar já falava que ia ter cachorro Que a gente ia poder personalizar a porra do bichinho, que a gente ia poder escolher o bichinho e tal E aí, se não me engano, veio duas ou três raças nesse jogo e ficou, né? Essas raças dá pra personalizar Ah, e se você me vier falar de, ah, não, dá pra mudar a cor da coleira do shopping com o aplicativo lá do iFruit, não sei o que Eu vou mandar você se errar, porque a gente está falando de personalização mesmo De você poder escolher a porra de uma raça de um cachorro De você poder passear com ele no online e tal, né? Então, o modo personalização de cachorro ainda tinha só pro shopping a cor da coleira E por causa do aplicativo do celular, certo? E agora é o seguinte, temos duas imagens Uma de um poodle e uma de um terrier Eu acho que é um terrier, é aquele mesmo cachorrinho do Iggy, sabe? Acredito eu, só dá pra ver a bundinha dele e o rabinho dele balançando assim Então, também teremos cachorros novos Eu olhei pra todos os carros, tentei ver algum carro novo, alguma coisa nova Não consegui identificar, a não ser que o jogo está realmente lindo O trailer é o oficial de lançamento, então ele tem cutscenes do jogo A gente já está acostumado com esse estilinho da Rockstar A gente que já terminou o jogo vê que não tem nada de diferente Se você não percebeu todas as cenas, realmente já se passaram na história Eu até cheguei a confundir uma cena ali, tive que esforçar um pouco a memória Mas realmente consegui lembrar que foi a cena do cara batendo naquele diretor lá Esqueci o nome do diretor, caralho Mas o cara batendo no diretor, vocês vão ver o molecão todo pomposo Todo veio monstro batendo no diretor velhinho lá E aí depois a gente pega com o Michael Enfim, todas as imagens lá são imagens que já tinham na campanha, beleza? Então como eu falei, aí na descrição vai ter o link pro trailer oficial Entrem lá, curtam, muito bonito o jogo Já deu pra ver que as texturas estão melhoradas A iluminação tá do caralho E pelo que eu percebi, cães novos e neon E o que vocês perceberam, eu quero saber Deixa aí nos comentários Patife, eu reparei que no minuto tal dá pra ver o cara carregando uma arma diferenciada Não sei o que Deixa aí nos comentários, eu quero mesmo saber Eu fico muito curioso pra saber a opinião de vocês Eu tô esperando necessariamente um DLC para o modo história daqui não muito tempo Com o Nico Bellic Que é uma informação que a gente já tem vazada desde quando saiu o GTA E que ainda não veio Eu acho que agora talvez seja o momento Se não for agora, vai ser daqui a um meizinho, coisa assim Ai, não chega Essa semana vai demorar pra passar aí, molecada Mas enfim, tamo aí ansioso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se não esqueçam de avaliar Como eu já falei, o link tá aí no topo da descrição Muito obrigado por terem sido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!